Estamos aqui fazendo a missão 007, missão impossível, mas é impossível mesmo, olha aqui ó, vamos lá, vamos lá, fica aí, fica aí, pega a cordeira, pega a cordeira, pega a cordeira, pega a missão, os caras lá embaixo, dessa gradinha aqui, olha lá, não, é o mar de um ano, esses caras, fica longe dessa grade, nem dá para ver mais lá, está vendo, é assim, ali a quadrilha, ali, 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 aqui tem mais, a missão impossível, olha os caras aqui, pelo amor de Deus, já vi gente amador, mas o nível está superando, cada ano que eu venho, cada ano que eu venho, a coisa fica complicada, né, não dá mais para voltar para o Brasil, não dá não, não tem como, eu estou há seis dias, sete dias no Brasil, olha onde eu estou, o nível aqui, o nível está hard, viu, vou falar para você, né, não é fácil não, bom galera, o rapel está rolando aqui, não vou, não vou filmar essa aclaragem, porque senão, é, tá bom, abraço a todos, porque estamos em São Bento, olha a visão, gente, será que o meu avião pousou já, para eu pegar? não, porque eu estou esperando o meu avião, eu acho que já caiu, dois mortos, aqui é o seguinte, o grupo tinha 25, o grupo tinha 25 pessoas, e agora tem dois lá embaixo, que nem sei se vai subir mais, e tem um, dois, três, quatro, cinco, seis comigo, e mais dois, seis, sete, oito, ah, tem essa aqui, ó, ainda está viva, ainda está viva essa aqui, brincando, mas então, aí você pensa assim comigo, tinha 25, contei oito, onde estão os restos? casa assombrada, né, menino, casa assombrada, estão arrancando cabeças lá embaixo, a gente nem percebe, o fantasma vem e corta um, terra, corta um, terra, porque grupo de 25, tem 10 carros lá fora, vai ficar sobrando carro lá fora, você vai ver, vai sair só dois carros, o meu, acho que é só o meu que vai sair, só o meu, não, não, eu faço o que eu posso, porque é o seguinte, eu vou embora, agora, 25 pessoas, só sobrou esse restinho, anda, mas é outro nível de amadoragem, né, gente, tem que dar um desconto, vai, bom, gente, é isso aí, rapel aqui, zero, zero, tá errado aqui, tem que ajeitar esse nó aqui, ó, não vou mostrar esse nó, tem o meu filme, né, porque vai falar que eu tô, eu tô aqui, peraí, eu tenho que ajeitar esse nó aí, não, eu vou falar pra você, não tem jeito, né, irmão, ajeita o nó aí, pô, é o nó de amadoragem, mas tem esse aí, pronto, agora ajeitou, agora eu posso filmar, agora eu posso filmar o nó, ah, filmou, não, esse nó não tá bom mesmo não, não, melhorou, melhorou, não, foi o Frank Sinata que desceu, é que ele falou, é que ele falou, o sapato dele, ele era com dois mosquetões aqui, não, mas tem a capa ali, tem, 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 olha, olha, tem a lanterna na cara do cara, ele, tem a capa embaixo, também, você já voltou no Brasil, tá, não, mas, ah, não, mas eu falo inglês ainda, não, tem, eu falo inglês, people, fucking guys, a hero, I love to people, I'm a big in, in rapel, e aí, só tem um amador, só tem um amador, quem que você acha que é, fala pra mim, babai, galera, tem um amador, não,